Olá, sétimo ano, tudo bem? Dando aqui o início da nossa semana. Nós vamos trabalhar agora no CEA de produção de texto, até terminar esse bimestre, porque os outros livros nós já terminamos. O CEA também é uma revisão, temos interpretações, revisões e práticas da escrita, que são as produções de texto. Vamos lá então. O que nós vamos trabalhar hoje é o texto quase verdade. Você tem um cachorro? Sabe traduzir o que ele diz? Então vamos lá. Esse texto está no livro Quase de Verdade, que é esse livrinho que está do lado ali, né? Quase de Verdade. É um livrinho bem legal, então fica aí uma indicação de um livro curto, gostosinho de ler. Se vocês se interessarem, me avisa, tá? Quase de Verdade, Clarice Lispector, 40 páginas, Editora Rô. As histórias contadas pelo cão Ulisse são traduzidas por sua dona. É ele quem narra o caso de uma figueira que recebeu o dom de se iluminar à noite. A nova edição é ilustrada pela argentina Carla Irusta. Irusta, né? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pausar esse vídeo de vocês. Vocês vão ler essa resenha do livro Quase de Verdade, né? Que a pessoa leu o livro, deu a sua opinião, fez uma resenha bem legalzinha. Não vou realizar a leitura, porque senão essa aula vai se estender muito. Eu gostaria que vocês parassem, fizessem uma leitura silenciosa e depois uma leitura em voz alta, prestassem atenção na ideia do livro e depois da leitura nós vamos interpretar. Vamos lá, então. Página 27, questão 1. Uma resenha visa oferecer uma visão geral, panorâmica e crítica sobre o objeto resenhado. Letra A. Qual é o objeto cultural resumido comentado nos textos 1 e 2? Qual é a função dos textos 1 e 2? Questão 2. Além da extensão, que diferenças você percebe entre os textos 1 e 2? 3. Toda boa resenha apresenta o resumo da obra resenhada. Qual é a finalidade de um resumo constar na resenha? O que vocês acham? Para que serve o resumo da resenha? 4. Relê esse trecho da resenha. O quadro narrativo se desobra, enquanto o toque da oralidade que perpassa as obras claricianas destinadas a crianças, revela-se mais intenso. Nesse trecho, o resenhista aborda que aspecto da obra? Uma alternativa. Beleza, pessoal? Página 28, questão 5. Considera essa afirmação. Resenha são textos descritivos, informativos e argumentativos. Converse com os colegas sobre ela e depois registre suas conclusões. Vocês acham que sim? Vocês acham que são textos argumentativos, exclamativos, descrevem algo? Então, coloquem as conclusões que vocês chegaram aí. Questão 7. Às 6, a gente era só para conversar, nós conversamos na live daí, tá? Observe o estilo da resenha, está o texto 2. Além de falar sobre o enredo, ela conta alguns diferenciais que a obra de Clarice Lispector tem. Que diferenciais são esses? São três opções que estão corretas. Beleza, pessoal? Então é isso. Por enquanto, nessa primeira aula aqui da semana, vocês vão ler o texto e vão responder as questões pedidas da página 27 e 28. Beleza? Até a próxima aula. Tchau!